Música A gente vai começar agora o passeio com o ônibus de City Tour. A gente escolheu o trajeto do ônibus amarelo, que é o que parecia ser o mais completo. E o ponto inicial é aqui na Praça da Liberdade. Fica perto da estação do metrô Aliados, tá? Aqui do lado já está a estação de trem por São Dentes, que é a mais central. Música Lá embaixo já é o rio Douro e aquela é a ponte construída pelo mesmo arquiteto que estava em Fiore. Aqui é a Praça da Batalha, aqui é o Teatro da Batalha, Teatro Nacional São João. Música 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 Aqui a Praça Gomes está e cheia. Música Aqui é o Museu Nacional Soares dos Reis. Música Música Lá foi o primeiro Museu Público de Arte do País. Música Lá atrás está o Monumento aos Heróis da Guerra Penisular, com a figura do Leão, que é o símbolo da coroa portuguesa. Música Aqui é a Casa da Música do Porto, uma das melhores salas de música do mundo. Música Terminamos o passeio com o City Tour. O trajeto todo por causa do trânsito levou quase duas horas. Música E tem o áudio, né? É um guia bem resumido, assim, da cidade, de interesse histórico, algumas outras coisas dados de interesse cultural da cidade, fatos novos aqui da cidade. E outras informações turísticas, assim, sobre restaurantes, hábitos, esse tipo de coisa, tá? O tour, acredito que de todas as três empresas, tem amarelo, vermelho e azul, começa aqui na Praça da Liberdade e termina aqui. Os passeios, eles têm início às nove horas da manhã e eles terminam, o último ônibus sai daqui às seis da tarde. Aqui onde eu tô agora é a Praça da Liberdade, então aqui a gente tem um monumento. Aqui atrás de mim, Dom Pedro IV. Música Bom dia! Vamos começar mais um dia de passeio. Hoje o dia tá nublado aqui no Porto. Aqui é a Praça da Liberdade, olha, eu mostrei ontem à noite. E aqui é a Avenida dos Aliados. Aqui na estátua de Dom Pedro IV, ele tá segurando a Constituição. Ele tá falando aqui na gravação do passeio que o coração dele, de verdade mesmo, o órgão, tá numa das igrejas aqui da cidade, estação de trem Porto São Bento, que tem aqueles azulejos dentro, tem vários murais de azulejo lá dentro, tem um tour guiado lá dentro. Aqui é a Igreja dos Congregados, a Igreja da Sé. E aqui foi batizado Dom Pedro e Dom João. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. nosso canal, conheceram a gente através dos vídeos da Holanda e a gente tá comendo aqui tô experimentando os camarões aqui do Porto e esse marisco que é a Persebas e é bem gostosinho assim, a gente come a perninha dele, né e meus pais estão comendo um bife de prego, não bife, não, não tem nada de prego aqui não, né, um bife com salada e legumes a gente tá a passar um tempo junto aqui com eles e é isso aí agora eu estou saindo da Fundação Serralves, eu fiz a visita guiada aqui e foi muito interessante aprendi bastante coisa sobre arte decorativa sobre arte moderna esse movimento a Fundação, ela tem uma proposta de não ter uma exposição permanente embora eles tenham uma coleção mas ela não é exposta permanentemente então eles fazem exposições temporárias de artistas do mundo todo tá de pintores, escultores fotógrafos todo tipo de arte moderna e contemporânea e a coleção que eles têm permanente ela é exposta de acordo com a proposta que a curadoria da Fundação tem para aquele momento específico então todo o espaço interno e externo do jardim é utilizado para as exposições a casa rosada também a casa rosa né para manter a simetria de cada vez que morresse uma árvore de um lado teria que tirar ou plantar aquela para manter este equilíbrio aliás consegue-se ver que foram aqueles dois ciprestos ali ao fundo e podar também do mesmo jeito exatamente que fazem este empadramento mas aqui está faltando uma dessa pois agora exatamente agora já é possível que algumas destas coisas se tenham alterado em algum momento mas é interessante pensar nisso também como uma ligação à sala de jantar e como uma ligação ou seja isto foi feito desde o início com o intuito claro de criar uma ligação forte entre o interior exterior ou seja esta ideia de que eu estou lá dentro a jantar e tenho o parterre comigo ou estou aqui e consigo estar rapidamente ligado ao que se passa lá dentro isto é bem evidente no parterre e o nível né sim assim o terreno não deveria ser assim ele rebaixou ele já tinha pendência já tinha pendência a capela que eu dizia da há bocado disse 1887 em 1882 a capela aquela capela ou seja consegue ver ali aquela cruz sim ou seja detrás daquela cruz tem uma capela não sei se já percorreu por aqui algum sítio destes do porto mas há aquelas capelas pequeninas branquinhas aquelas capelas de século XIX assim muito pequenas brancas com cantarias em granito era exatamente assim que estava ali a capela e ela foi revestida por esta grande fachada cor de rosa assim aconteceu com a casa a tal casa de veraneio que era aquela foi acrescentado àquele edifício sim foi revestido imagina imagina que existia só ali uma capela ao lado havia a casa já tinha a casa e o que é que eles fazem a casa depois foi demolida no decorrer da construção mas eles começam a criar uma uma fachada toda à volta que vai cobrir tudo o que já cá estava essa parte decorativa ela tira a parte da decoração da construção e coloca nas peças que adoram a casa as peças soltas nos pavos nos vasos nos móveis a arquitetura moderna ia permitir que nascesse de certo modo uma nova organização social uma nova sociedade mais igualitária e por aí fora o que é que acontece que não é o iluminismo que já foi de ter até 300 anos atrás não é isso exatamente a arte da igreja era a resposta a essas pessoas em que a arquitetura já não era ou seja já era depurada para algumas decorações mas não era completamente despida da decoração e por isso é que a cor-de-rosa para a posição ao branco racional o cor-de-rosa é a decoração nós vamos apostendo algumas coisas aí para os enquadramentos cada uma destas janelas vai criando sim com os jardins que são essas vistas são da meu ver magníficas esses jardins foram feitos depois que a casa estava tonta durante durante o projeto dos jardins é de 1932 e já pensava a vista que teria da janela sim ou seja o grande papel do Marques da Silva é precisamente esse ou seja ao mesmo tempo que andava o Cicli o Ruhlmann e o Jacques Reber a pensar cada um e a sua coisa o Marques da Silva andava a criar as relações entre isto ou seja a definir os eixos que nos iam levar do interior para o exterior a compatibilizar tudo para que na construção isto ficasse equilibrado os jardins estão desenhados como se fossem uma sequência de salas ou seja em cada uma delas há um não um tema mas há um ambiente com um desenho mais claro um desenho mais labiríntico por aí fora que permite que permite desmultiplicar é muito interessante porque permite desmultiplicar aquilo que era uma área imensa em pequenas áreas atribuindo-lhes a cada uma delas um caráter específico que depois no seu conjunto tem uma leitura quase como se fosse uma tem um filme mas uma sequência de espaços sendo diferentes são todos complementares e por isso é que nós não temos a noção quando percorremos os jardins não temos a noção da dimensão porque há uma escala que é muito muito próxima da nossa da nossa escala apesar de tudo os oito hectares é muito é muito importante sim esse escopo essa proposta da fundação ser um lugar de exposição de arte moderna e contemporânea vem da arquitetura da construção da decoração dessa casa né aqui é o espaço do moderno do contemporâneo e aí ele me explicou a gente conversou bastante tirei bastante dúvida sobre esses conceitos né as influências as origens e tal foi muito interessante eu gostei muito achei bem interessante fazer visita guiada alguém mesmo realmente que trabalha no local que trabalha nessa área da do local que está visitando ou do museu ou daquele monumento ou da cidade naquela naquele espaço acho que o aprendizado é muito maior né e a gente consegue tirar as dúvidas na hora ali é muito bom isso né e esse diálogo é muito interessante o vlog vai acabando por aqui vocês conheceram aí uma cave do vinho do porto a Calen e um pouquinho aqui da fundação Serralves não se esqueça de se inscrever no canal clicar em curtir compartilhar e assistir os outros vídeos dessa viagem que estão aí na playlist de Portugal não se esqueça Legenda Adriana Zanotto